Quebra a porta mesmo! Oi, oi meus amores! Tudo bom? Gente, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz reagindo aos TikToks da Tati Nunes Então hoje eu vim reagir aos TikToks da By Pamela Que também é uma pessoa que eu sou muito fã, assim A história de vida dela é o que me motiva bastante pra continuar aqui no YouTube gravando pra vocês, sabe? Realizar meus sonhos e tal Que lindo, cara! Enfim, vim reagir a ela, espero muito que vocês gostem Então já deixa o seu like se você gostar do vídeo, tá bom? Se inscreve aí se você ainda é novo, seja muito bem-vindo Se inscreve, sabe? Porque esses dias eu fiz uma pesquisa E eu vi que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal E eu fiquei, gente, poxa vida, né? Que custa se inscrever? É só clicar no botãozinho aí e já tá inscrito Deixa aí embaixo nos comentários quais pessoas vocês querem que eu venha reagir aos TikToks Que eu venho, tá bom? E me segue também lá nas redes sociais Porque lá eu apareço todos os dias Então é muito importante você me seguir pra gente estar mais próximos Lá você pode me enviar mensagem que eu respondo e essas coisas Eu também tenho TikTok Eu criei uma conta nova Então vai lá me seguir também, tá? Porque tá pouco ainda, né? Poucos seguidores Mas fé que a gente vai crescer lá Ó, entrei aqui no meu TikTok pra mostrar pra vocês Como que tá? Já postei vários videozinhos Então vai lá me seguir, tá? É Victoria Underline Bom Quem não conhece ainda a By Pamela Ela é uma youtuber bem famosa Então eu acho que é bem difícil alguém não conhecer E é muito legal os vídeos dela Agora ela tem TikTok, né? Muito legal também Caraca, hein By Pamela? Uau! Isso que eu chamo de transformação Vocês tão vendo como uma luz faz diferença, gente? Porque quando você não tem luz Meu sonho é ter uma ring light Mas é muito caro Se alguém quiser me enviar Posso me enviar Meu sonho é ter uma ring light Eu fiquei assim Quem é esse cara? Eu não sei quem é Acho que é um dos que canta essa música, né? Mas enfim, mó aleatório ele entrando no vídeo, né? Ó, quando o moleque que já dei fora Dez vezes me chama de desumilde por não responder mais Avel! Nossa, que moleque chato! Vários, vários Conheço vários que fazem isso, gente Eu tô triste, menina Que eu gosto e não me responde Aí eu tenho que ficar respondendo os amigos O famoso golpe, né, gente? Essa dancinha eu decorei, gente Isso aí eu decorei Eu não sofro Porque eu gosto da pessoa Eu sofro porque eu me senti rejeitada E meu ego foi ferido E não entra na minha cabeça Que alguém não me queira A autoestima, ela vai pro ano Ultimamente, tá bem alta, né? Mas realmente, né? Uma deusa Minha mãe quem dizia Não existe herói Te criei rainha Não dei espaço Pra quem não sabe Lidar com as bem resolvidas A mulher que eu me tornei Custou muito caro Não vou Minha mãe quem dizia Eu amo essa música, gente É muito bonita Olha ela de Alerquina Gente, quem não sabe Eu sou apaixonada Pela Alerquina, né? Já fiz Acho que Ah, não sei Mas eu fiz vários challenges Lá no meu Instagram Da Alerquina Então vai lá assistir E olha, ela fez um também Era conhecida como Doutora Harleen Quinzel Foi designada por palhaço em pessoa Doutora Quinzel Adoro esses momentos com você O que é que você trouxe? Eu trouxe um gatinho Que atenciosa Ela pensou que estava curando ele Mas estava se apaixonando Tem uma coisa que pode fazer por mim Doutora Qualquer coisa, pode falar Preciso de uma metralhadora Uma metralhadora O que temos aqui? Vai fazer o que? Me matar, seu colinho? O que? Não, eu não vou te matar Eu só vou te machucar E vai Tu é Tu é Tu é Tu é Você acha? Pois eu aguento Se tornaram o rei e a rainha de Guatancete E que Deus proteja Quem deixa respeitar a rainha Essa peruca um pouquinho estranha Mas ficou legal O resto Só na dancinha essa A patroa de lancha, né galera? A rapa não está fodendo Não está na base de bebê Você não sabe o que está perdendo A rapa não está na saco fina Certa com o placo Já mudou o que? As amigas da nasce Você tem a cometa Highland 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 Comete Arrubamos o teu saísse Sua bebida Louis Vuitton Também sua peitada Viva Highland A rapa não está bem dançarina Olha o voicinho dela O coração humano vale 450 mil reais E eu dei o meu coração de graça pra você, filha da... Ele é mó mandrake, né? Tipo, ela e eu dei o meu coração a ele Tipo... Gente, eu achei que essa cor amarela ficou muito bonita nela Vocês não acham? Eu acho que realçou a beleza dela Gostei Bye, pô, mas se um dia você ver esse vídeo Use mais amarelo Porque eu gostei, hein? Às vezes dá vontade, né, gente? De ter um par pra fazer as dancinhas do TikTok Mas logo passa Ah, eu acompanhava ela quando ela foi pra essa viagem na Disney Tá vendo? Que sonho, gente Olha tudo que ela conquistou E ela veio da favela Então, tipo... Eu fico... Eu vejo as coisas que ela conquistou Eu fico... Eu acho que eu ainda tenho chances Ela dá um selinho no Victor pra quem chega cedo Gente, tem um vídeo que a Viper virou meme Achei muito engraçado, olha Você não, lagula Ai, desculpa, Babel Eu sou só fã, mas eu ri demais Quando eu vi se dançando isso Ó, esse aqui é o vídeo original Que aquele lá ela fez pra zoar Mas esse aqui é o original, ó E é isso, continua bonita do mesmo jeito, né? Vai eu fazer essas coisas Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então já deixa o like aí Se você gostou Não sai do vídeo sem deixar o seu like, tá? Por favor Enfim, é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau